Sabendo-se que, para a construção da tabela verdade, da proposição, a tabela mostrada abaixo normalmente se faz necessária. Pulei, né? Sabendo-se que, para a construção... Eu li, atropelei a questão, né? Joguei a língua portuguesa aí no lixo. Vamos lá. Sabendo-se que, para a construção da tabela verdade, da proposição, a tabela mostrada abaixo normalmente se faz necessária. A coluna correspondente à proposição conterá de cima para baixo e, na sequência, os seguintes elementos. Aí, vamos lá. Ele está perguntando se isso está certo ou errado. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou montar a estrutura lógica que ele está me dando para poder analisar. Qual é o bizu, pessoal? Você começar sempre analisando a primeira e a última. Esse é o bizu do SESP. Começa sempre da primeira e a última. Se ele não está falando de tautologia, quando ele fala que é uma tautologia, tem uma setezinha em que a gente sai pela tangente e marca o V da vitória e acerta a questão. Quando for coisas que não são relacionadas à tautologia, que, teoricamente, você teria que ir para o braço, você começa da primeira e na última. Então, vamos lá. A primeira, o resultado que ele está falando é verdadeiro. E, na última, o resultado que ele está falando é falso. Em outras palavras, o SESP é prova real. Eu vou testar esses valores. Na hora que eu testar esses valores dentro da estrutura, o resultado tem que dar o quê? Verdadeiro. Então, vamos lá. Testando a primeira linha. O P é verdadeiro e o Q é verdadeiro. O Q é verdadeiro e o R é verdadeiro. Vamos lá. Verdadeiro com verdadeiro no O. Vai dar verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no E. Vai dar verdadeiro. Bom, na condicional, qual é o bizu? Iguais da verdadeiro e diferentes da falso. Então, as valorações, elas são iguais? Sim. Então, o resultado final é verdadeiro. Então, aqui, ok. Aí, o que o tarado faz? Ele sai fazendo a tabela toda. Ele vai para o braço e sai fazendo a tabela toda. Olha o tempo que ele vai perder. Vamos lá. O último. Vamos lá. Vamos testar o último. Vou fazer a mesma coisa. Só que agora eu vou fazer com a última linha. Na última linha, é tudo falso. O P, o Q e o R são falsos. Vamos lá. O P é falso e o Q é falso. O Q é falso e o R é falso. Vamos lá. Tem que estar com a tabela verdade em dia. Falso com falso no O. Falso com falso no O vai dar falso. Por quê? É o único caso que dá falso. Tudo F dá F no O. No E. Só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, falso com falso vai dar o quê? Falso. Aí, pessoal, um abraço. Na bicondicional, se elas forem iguais, o resultado é o quê? Verdadeiro. Opa! Só que ele está falando que o resultado é o quê? Falso. Então, pessoal, deu erro. Com certeza deu erro. Porque o resultado não é falso. O resultado é o quê? Verdadeiro. Então, pessoal, conterá de cima para baixo e na sequência os seguintes elementos? Não. Se a resposta for não, o item está o quê, pessoal? Errado. Maravilha? Beleza? Opa! Gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá!